Que faça um doce balanço que me ama Seu corpo dourado, o corpo sofre pra mim Seu barrançado, mas do problema é pousar Seu barrançado, já vira a minha saída E o que estou com sozinha A rua que não tem o resto Que faz uma beleza que existe Mas aqui não é só minha Que passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passe A gente faz um doce balanço que fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.